Olá pessoas lindas e maravilhosas aqui do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, meu nome é Kenia Zaire e no vídeo de hoje eu vim estar vlogando o meu dia para vocês. Então já se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, corra lá no meu Instagram, arroba Kenia Zaire e já me siga por lá. Vamos parar de enrolação e bora logo para esse vídeo. Então meu povo, ontem foi quinta-feira, como vocês viram aí no vídeo passado, eu dei uma geralzona aqui, consegui organizar o apartamento, graças a Deus, mas hoje a bagunça já está toda aqui novamente. Olha o toque, a pia está cheia de vasilha ali para eu poder lavar. Acabei de tomar meu cafezinho, um suquinho e um biscoito água e sal. E hoje eu não mandei as crianças para a escola, que estão ali ó, só na prontação, né Stephanie e Estevam? Dá um oi para o pessoal. Oi pessoal. Eles estão ali pintando e a gente foi lá no Walmart ontem à noite também. Eu não mostrei para vocês, né, porque eu finalizei o vídeo. Olha a bagunça de cima da mesa. Vocês acreditam que eu estava indo jogar o lençol, o alho, um monte de coisa no lixo? Dentro da sacola, a sorte é que eu resolvi, que eu senti falta e resolvi mexer no lixo e vi que estava lá dentro. Deixa eu mostrar para vocês aqui ó, deixa eu virar a câmera. Organizei o quarto, né, o meu quarto. Eu fiz a cama, a televisão continua no chão, segue o baile. Aí a Stephanie arrumou o quarto dela, já fiz o lacinho aqui para ficar bonitinho, ó. O quarto dela já está arrumado. Aí eles estão aqui brincando na sala, né? Então eu vou deixar eles brincarem à vontade e depois eu organizo aqui a sala. Aquela caixa está ali, gente, porque a gente não sabe como descarta caixas. Então meu marido jogou o lixo na sacola lá no dumpster e ficou essa caixa, aquelas coisas ali de limpeza. É lá da casa do meu primo e aí eu vou estar indo lá limpar hoje, né, porque a gente mudou e ficou bem sujo lá. E aí eu já vou levar e já vou entregar as coisas dele. Eu coloquei essa cobertinha aqui no chão, gente. Como vocês sabem, a gente ainda não tem sofá, por enquanto, né, mas Deus vai honrar a gente, amém? E aí eu coloquei essa cobertinha para eles não ficarem brincando direto no chão, mas não adiantou muita coisa, né? E aí eles vão brincar em cima da cobertinha. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um gaveteiro. Estava na promoção no Walmart. Eu estava doida querendo um gaveteiro desse, só que estava, estava entre aspas caro, estava vinte e poucos dólares, se eu não me engano. E aí desde quarta-feira a gente percebeu que estava na promoção, porém a gente estava sem o faz-me-ri e a gente não conseguiu comprar. Aí ontem meu primo pegou e me chamou para ir lá no Walmart com ele e ele deu para mim isso aqui, gente. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu estava querendo muito. Deixa eu abrir para vocês verem. Ele tem três gavetas, né, como vocês podem ver. Aqui, só um minutinho. Aí, ó, as gavetas são bem fundas, tá vendo? Fundas e altas. E aí a gente vai dividir elas, né? Ainda não sei como eu vou fazer, mas eu pensei em deixar uma gaveta para mim e para o meu esposo, uma gaveta para a Stephanie e para o Estevam e uma gaveta para a gente colocar meia de todo mundo, sabe? Porque a gente tem bastante meia. E aí, como vocês viram no vídeo passado, eu tinha deixado as peças íntimas dentro de bolsa e enfim. E aí eu preferi hoje colocar, aí eu vou organizar e vou mostrar para vocês depois como vai ser feito, tá? Quando eu for organizar eu vou estar mostrando para vocês. Eu achei bem bonitinho, gente, ó. Aí eu vou colocar como móvel de suporte lá no quarto da Stephanie. Já vou até levar para lá agora. Aí depois eu limpo e organizo. Porque é bom a gente ter, né, um móvelzinho assim perto da cama. Eu gosto bastante. E aí eu vou deixar esse daqui para suporte para ele. Eu iria colocar... Depois eu vou comprar outro e eu colocar lá no meu quarto. Mas olha que bonitinho. Tipo um criadinho mudo. Aqui eles dão até uma ideia de colocar o vasinho perto, olha. Bem legalzinho. E aí eu vou estar limpando e vou organizar e mostro para vocês. Se o final de semana tiver na promoção ainda eu vou comprar outro para mim. Aí vai ficar um aqui no quarto da Stephanie e o outro no meu quarto. É isso, galera. Deixa eu ali correr para me lavar as vasilhas. Ah, também meu primo deu a gente a cortina aqui do banheiro, ó. Primo bom é o meu, Brasil. Aí a gente estava precisando. E aí, como eu disse, a gente estava sem dinheiro, né? Ele pegou e me deu também essa cortina. Bem bacana. Vem só a cortina, gente. Isso aqui a gente compra separado também, ó. Para poder colocar. E é isso. Para evitar fazer bagunça no banheiro. O que vocês acham? Bem legal, né? Meu detalhezinho continua aqui por enquanto, né? Vou abrir aqui um pouquinho a janela para poder entrar uma claridade aqui dentro. Abre a janela e fechar aqui, ó. Pronto. Se eu não ficar olhando aqui bem, é isso. Nossa, que trem feio, gente. Pronto. Porque daí, tipo assim, entra claridade. Mas se a gente for usar o vaso, por exemplo, quem está lá fora não consegue ver a gente aqui dentro. E o que mais? Dia novidade. As crianças seguem a obra de arte. Mamãe, eu e minha obra de arte? Não, ela está muito linda. É só que você vai ficar com o sono e eu estou pintando. E eu não lembro se eu mostrei para vocês, gente. Foi a cafeteira que a gente ganhou, né? Deixa eu pegar outra parte dela aqui para vocês verem. Ela não é nova, gente. Não é uma cafeteira nova. Porém, né? Está conservadinho. Eu lavei ela com cloro e água quente, né? E aí a gente fez outro processo. Meu esposo colocou água aqui e deixou eu fazer o ciclo umas duas vezes. Para poder ir dar uma limpada nos caninhos, né? Mas eu creio que ela está bem boa. Bem boa. E aí, depois quando o meu cantinho do café estiver no jeito, eu vou lavar ela novamente. E eu estou querendo trazer para cá hoje a minha mesa e colocar nesse cantinho aqui, ó. Eu vou ver se o meu primo traz para mim na hora do almoço dele. Não sei como é que vai ser, mas se trouxer eu vou mostrar para vocês. Vamos parar de enrolação porque tem muita bagunça aqui para organizar. Enfim, galera. Finalizei aqui, né? Lavei as vasilhas. Aí coloquei aqui ao lado para poder secar, né? E aí eu tenho que triturar mais alho. Porque já era para eu ter devolvido o triturador da mãe da Maria. Mas eu não devolvi ainda, né? E aí eu vou aproveitar que ele está aqui em casa. E eu vou colocar esse alho aqui de molho. Eu desdentei. E vou colocar aqui um pouquinho de água para poder facilitar na hora de descascar. Aí eu vou fazer, né? Tipo uma pastinha de alho. Tipo, e misturar com sal. E vou deixar guardadinho ali na geladeira para eu ter. Até eu poder comprar o meu para eu não ficar sempre pedindo. Então é melhor eu ter bastante alho triturado. Afoguei um feijãozinho ali igual vocês viram. E aí as crianças terminaram de brincar com a tinta. Olha a obra de arte. Meu Deus do céu. Essa obra de arte é do Esteve. E essa só daqui é a minha. Aí ficou assim, ó. E agora eu vou estar guardando, gente, as coisas dentro do gaveteiro, né? Igual eu falei com vocês. Ai, já bagunçaram aqui. Já bagunçaram colar. Achei que a Stephanie tinha dobrado o edredom. O que ela fez, gente? Jogou o trem lá em cima da caixa dos brinquedos. E fechou a porta do closet, né? E o Estevam veio brincar agora. Jogou o trem no chão. E é isso aí, ó. Vou dobrar ali. Vou limpar aqui o gaveteiro, né? E vou guardar as coisas aqui dentro. Acompanha aí. Aí, galera, eu já limpei, né? E agora eu vou começar a guardar as coisas aqui. Organizei aqui, mais ou menos, galera, mas eu ainda tô pensando se vai ou não ficar dessa forma. Aqui eu coloquei as calcinhas do Estevam. Aqui eu coloquei as blusas do Estevam. Douradinha. Aí eu coloquei, tipo, blusinha de manguinha. As velhas desse lado. As boas desse lado, né? Novas, que dá pra ir pra igreja e sair, enfim. E aqui no meio eu coloquei aquelas blusinhas, tipo blusinhas de frio, mas finas, sabe? Que dá pra poder usar embaixo de blusas mais grossas. Aí eu coloquei aqui no meio. Vai ficar organizada assim por enquanto, mas eu vou ter que comprar outra pra mim. Porque eu até tinha colocado algumas calcinhas de sutiã, cueca da minha esposa ali, mas eu não gostei. E aqui ficou as minhas meias e as meias das crianças. Do Estevam, na verdade, né? Que é da Estevam e ficou ali dentro, ali naquele organizador rosa ali. E o que que eu tô querendo fazer? Comprar outro desse. Levar essas meias pro meu. Colocar, tipo assim, deixar aqui as calcinhas. E colocar uma gaveta pra blusa da Estevam, sabe? Eu ainda vou organizar direitinho, porque aí fica uma gaveta de roupa da Estevam, uma gaveta de roupa do Estevam. E aqui embaixo pode ficar, tipo, as calcinhas e as meias dela e dele, sabe? E aí eu pegar as minhas meias e levar pro meu organizador. Mas se eu comprar outra, eu volto depois e mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu vou almoçar, vou dar almoço às crianças. E depois eu vou lá pro meu primo, pra poder fazer a limpeza lá. Que já tá dando o horário dele voltar, é dele ir pro almoço. E aí eu vou fazer isso, porque senão vai me atrasar demais. Pra eu terminar lá rapidinho e voltar pra casa. E aí, depois eu volto aqui pra conversar mais com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então, meu povo, como vocês perceberam, né? Já tô aqui na arrumação. Eu almocei lá rapidinho, dei com medo dos meninos. E a gente veio pra cá. Eu tô em geralzinho aqui, no quarto, né? As coisas do meu primo no lugar. Já liguei o chão. Agora eu vou lavar o banheiro. Não vai ter como filmar pra vocês se o celular tá descarregando. Mas agora eu vou lavar o banheiro. Depois eu vou limpar a sala e a cozinha. Aí o quarto do amigo do meu primo e do filho dele eu não vou limpar, né? É eles que limpam lá. E aí eu vou limpar a cozinha. E aí eu vou embora depois. Aí eu vou deixar o celular carregando aqui. Depois eu volto e mostro pra vocês, tá bom? O meu quarto ficou assim. Agora o banheiro. Eu joguei clorox aqui. Eu joguei no... Na banheira. Eu joguei no vaso, na pia. Aquela mancha, ele não sai, né? Como eu já mostrei pra vocês outras vezes. E aqui tá muito suja. Esse amarelo aqui também não sai, gente, ó. É tipo uma cola, sei lá. Olha o espelho. Todo respingado, bichinho. Eu vou dar uma geralzinha aqui. Aí depois eu mostro pra vocês o resultado final do banheiro. Aí o restante aqui é mais dobrar as roupas lá do meu primo e guardar no lugar. Cozinha. Traz umas coisinhas fora de lugar. Vou arrumar lugar. E é isso. Banheirinho concluído. Check. Olha isso, gente. Ficou limpinho, ó. Ia tá brilhando. Limpinho o espelho. Fiz alguns lacinhos, ó, detalhezinhos. Esse laço de cantinho, gente, olha que lindo. Fiz aqui a rosa, né? E o carimbo. O vaso tá branquíssimo. Limpinho, limpinho, limpinho. Aqui a banheira também. Se as manchas eu não consegui tirar. Mas, enfim... Não tem muito recurso. Não vou mexer porque... É dos outros. Enfim, gente, ó. O banheiro tá concluído. Vou dar um cheirinho aqui pra... Pra ficar melhor ainda. Agora eu vou pra sala, né? É... Eu já varrei aqui. Já varrei a sala. Eu tirei um pouquinho da bagunça aqui. Eu tô guardando essas coisas do meu primo. O meu carregador. Agora eu vou... Varrear. Ó. Passar a pano aqui na sala. Depois terminar de varrer aqui a cozinha. Dar uma organizadinha. Passar o pano e vamos embora. Ok? Ó. Então, meu povo. Cheguei lá do meu primo, né? Já tá de noite. Eu acabei esquecendo de voltar aqui pra conversar mais com vocês. É... Eu não concluí mostrando pra vocês a limpeza lá. Porque o pessoal chegou de serviço. E a gente começou a conversar. E aí eu conversei com a minha mãe. Conversei com a minha sogra. Acabei não filmando. Mas eu cheguei em casa. Já tomei um banho. A gente tá indo ao Marte daqui a pouco. E questão do alho que eu queria mostrar pra vocês, ó. Já tô descascando aqui também. E é muito fácil, gente. Quando a gente coloca o alho dentro d'água. É... Ajuda demais na hora de tirar a casca. E aí... Eu trouxe uma das mesinhas pra cá. Vou mostrar pra vocês. E aí amanhã eu vou tentar organizar aqui. Mas caso eu não consiga, vai ficar ou pra domingo ou pra segunda-feira. Mas de acordo com o que for acontecendo, eu vou atendizando vocês aqui, tá bom? Aí galera. Essa daqui foi a mesa que a gente trouxe de lá, né? Ela tem três repartição. E aí... Meu marido deu a ideia de deixar ela aqui. Pra gente fazer uma mesinha de suporte. Colocar tempero, óleo, tudo aqui. Ficar mais perto do fogão. Né? Aí arrumar um potinho mais bonitinho. Colocar as conchas aqui também. Mas eu vou ver se eu deixo ela desse lado. Porque eu tenho mania, gente. Pra mim as coisas tem que estar ao lado direito. E aí qualquer coisa eu vou passar ela pro outro lado. Vou chegar o fogão mais pra cá. E vou deixar ela dando suporte lá. Lá naquele canto ali, ó. Aqui, ó. Mais ou menos aqui onde tá a lixeira, sabe? Aí eu vou colocar ela... Chegar o fogão pra lá e vou colocar ela aqui. Vou ver direitinho ainda como é que vai ser feito. Mas eu vou estar mostrando direitinho pra vocês. Mas enfim, eu vou organizando e vocês vão me acompanhando aí pra gente ver como vai ficar. Aí, gente, eu vou lá no Walmart agora, né? Aí será que nem tá terminando de trocar de roupa ali. Era pra eu ter lavado o cabelo hoje. Eu não lavei. Enfim, amanhã eu vou lavar o cabelo. Aí eu vou continuar gravando pra vocês, né? O que der, tudo que for novidade. Aí eu vou mostrando pra vocês. E na hora que eu for mexer aqui no meu cantinho, eu volto aqui. E mostro pra vocês como ficou. E mostro pra vocês também na hora que eu for fazer. E é isso, galera. Uma boa noite pra vocês aí. E até amanhã, se Deus quiser. Então, galera. A gente foi lá no Walmart, né? Igual eu falei com vocês que a gente ia, né? Tinha até despedido, mas já tô eu aqui de volta. Vai dar meia-noite, vocês acreditam? E a gente acabou de chegar. A gente comprou esses ralinhos aqui, ó. Pra colocar ali na pia. Um pra banheira e um pra pia do banheiro. Pra ver se a gente consegue reter as baratas. Porque eu coloquei na cabeça que as baratas estão entrando pelos ralos. Mas, enfim. E aí, não é barata grande, não, gente. É que as baratinhas andam aqui assim, ó. Tá me fazendo mó raiva. Olha, eu com o assunto nada a ver. Olha isso aqui, gente. O que o detergente tá fazendo com a minha mão? Esqueci de comprar a luva de novo. Mas, enfim. Continuemos. Compramos esse filtro aqui. Pra passar o café na cafeteira. Compramos essa tesoura. Olha que gracinha, gente. Tesoura pra cozinha. Um dólar, vocês acreditam? Compramos duas forminhas de pudim. Eu vou fazer dois pudins pequenos. Nessa forma. E um pudim grande. Compramos também essa vela aqui, gente. Nossa, que cheirinho gostoso, viu? Pra gente poder colocar aqui em casa. Eu vou pegar a mania dos americanos, né? Mas, enfim. Compramos também batata lace. Que eu falei com vocês que eu tô muito desfileciada com ketchup e queijo. Delícia. Compramos aqui o suporte. Que eu falei com vocês também no vídeo passado. Que a gente tava querendo colocar a televisão ali na parede. E aí, a gente comprou esse suporte. 20 dólares. Pra colocar. A televisão ficar, tipo, suspensa assim. A gente vai tentar montar no final de semana agora, né? Ou amanhã ou domingo. Compramos também essa tava de carne, gente. Bem grandona. Bem grandona mesmo. Acho que ela custou 19 dólares. Não me lembro. Compramos também esse pé aqui com essas duas vasilhas. Pra gente poder guardar os nossos mantimentos que forem abertos, sabe? Ali no armário. Pra evitar que barate passa. Barata passe. Aí a gente comprou essas duas vasilhas aqui. As duas saíram por 9 dólares. E por último, mas não menos importante. Compramos esse sexto aqui, ó. Bem grandão. Pra poder colocar roupa suja. Que a gente não tinha. E ele hoje tava na promoção. Por 7 dólares. Ele é bem molinho assim. Mas ele é bem grande, sabe? E agora eu vou ter que arrumar um lugar pra colocar ele. Mas a gente tava precisando. Enfim, gente. Essas coisinhas aqui que a gente comprou. Ficou por 98 dólares. Já com imposto. E é isso. Agora eu vou deixar ali. E amanhã eu vou organizar essas coisas. E aí eu volto e mostro aqui tudinho pra vocês. Boa noite. Agora é oficial. Bom dia, meu povo. Já é outro dia, né? Hoje tem muita correria por aqui. Como eu disse pra vocês ontem. Tenho dois pudinhos pra fazer por encomenda. E um eu vou fazer pra nós. Só que eu me dei conta que eu acabei esquecendo de comprar a forma de alumínio pra poder rascar os pudinhos. Vocês acreditam? Então eu vou ver se o meu primo traz uma forma pra mim. Graças a Deus hoje a pia tá limpa. Só tem uma xícara aqui. Então eu vou ligar pro meu primo aqui pra ver se ele traz a forma. Pra eu começar a assar os pudinhos. E queria dar um adeito aqui pra vocês. A gente comprou a vela ontem, né? Essa vela aqui, ó. Gente, a vela tinha um cheiro tão bom. Mas tão bom que a gente resolveu trazer ela. Eu acho que custou 12 dólares. Só que a bendita não perfuma nada, não. Eu não entendi nada. A gente colocou ela aqui ontem. Ela derreteu. Deu tipo um olhinho aqui. Esse pedaço aqui ontem tava tudo derretido. Só que o aroma não sai pra casa de jeito nenhum, velho. Eu não sei qual é o tipo de vela certa que a gente tem que comprar. Se vocês sabem, deixa aí nos comentários pra mim. Pra eu estar pesquisando aqui. Ver se eu acho, né? Porque... Ai, gente. Nossa. A velinha em casa, um cheiro indiferente. Dá toda a diferença, sabe? No Brasil eu não tinha essas manias. Não tinha esses costumes. Mas aqui eu acho que faz muita diferença. Muita diferença mesmo. É... A minha mesa ainda não veio, né? Tem que esperar. Porque o meu esposo foi trabalhar agora de manhã. E aí eu vou ver se quando ele chegar, né? Dependendo do horário, se tem como ele pegar pra mim. Mas se de tudo não tiver como. Vai ser só... É... Segunda-feira. Ou domingo, né? Caso amanhã. Pra eu poder organizar esse cantinho aqui. E eu vou limpar aquela mesa ali agora. Eu vou organizar os temperinhos ali em cima. E aí vocês vão acompanhando comigo, gente. Só correria. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E caso não melhore Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que deu dois mil dólares Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A Mãe da Maria Legenda por Sônia Ruberti 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 Chega amanhã, gente Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Aqui ficou a lixeira, né? E aí E aí, né? Minha plantinha E aí, né? E aí, né? E aí, né? Tá bem, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Espero muito, né?